O que você tem para nos mostrar sobre os programas sociais aqui de Santos? A Prefeitura de Santos desenvolveu um folder. Esse folder é um informativo sobre as ações da Prefeitura, com foco da assistência social e também os outros serviços oferecidos pelas demais políticas públicas do município. Sendo que a população de rua deve ser atendida por todas as políticas públicas e não apenas pela assistência social. Correto. Essa população de rua hoje é estimada em cerca de quantos moradores? Em torno de 700 pessoas. 700 pessoas em comparação a milhões de pessoas, quase nada. Há diversos programas que devem ainda ser focados ou absolutamente esse programa já é o suficiente? Nós estamos numa rede ampliando os serviços. Hoje os serviços oferecidos pela CEIA são pautados no Sistema Único de Assistência Social, que desenha alguns serviços, que são serviços de acolhimento, um serviço de abordagem social, que é um serviço que atende as pessoas na rua, e o serviço do Centro Pop, que é um centro de convivência. E aí as outras políticas públicas devem também ofertar serviços, como serviços de saúde, programas de habitação, inclusão na rede de ensino e tantos outros projetos esportivos, culturais, que possam promover a inclusão social. Você não acha que esse viés social deveria também ser uma causa que pudesse ser tomada por algum tipo de associação filantrópica ou próprio empresariado local? Ninguém nunca teve esse tipo de ideia? Hoje a política pública é pautada por ações que configuram uma ação profissional, e não só uma ação de filantropia. Então é importante que a sociedade civil esteja organizada, que colabore com um problema, mas que colabore de uma forma positiva, não distribuindo comida na rua, não distribuindo as roupas, mas sim colaborando numa ação com o poder público, orientando as pessoas das ações que devem ser feitas e também cobrando o poder público sobre o seu papel. Então eu gostaria que você, como responsável por isso, pudesse nos enviar uma mensagem para que outras pessoas que não estejam exatamente aqui na cidade, possam também aderir a esse tipo de apoio. Como que gostariam de saber, como que alguém lá em Recife, que se sensibilizar com o problema das populações de rua, no caso quisesse colaborar com espécies, poderia ter alguma coisa nesse sentido ou não? Eu acho que a grande questão que a sociedade civil deve fazer é entender que a questão de rua não é um problema individual, é um problema coletivo que perpassa por um modelo de sociedade. Eu acho que quando as pessoas olharem para aqueles que estão na rua e entenderem que ali são pessoas que passaram por violações de direito, por situações de violência, por falta de acesso aos serviços públicos, e parar de olhar para essas pessoas como questões morais, questões religiosas, ou simplesmente pessoas que não querem trabalhar, são indolentes e não têm, e estão nessa situação por problemas individuais ou apenas pelo uso de drogas. Muito obrigado e felicidade nos projetos nossos aqui de Santos. Obrigado.